Bom, a conversa agora é séria gente, eu não duvido de aumentar minhas vendas na época que eu comecei a... Na verdade eu já fazia talvez, só que agora eu tava pagando ali uma mancha só muito alta de casa, porque eu tinha comprado, então eu pensei, como posso fazer para aumentar os meus rendimentos? Então o que é que eu fiz? Eu inventei a moda de vender jogo de banheiro, então tá aqui jogo de banheiro, é a tampa, a parte de baixo do vaso, é o tapetinho de boxe, junto com o coração. Então a pessoa vê assim, nossa querido coração, eu quero. E assim eu aumentava as minhas vendas, como? Vou fazer um bom desconto, como por exemplo, o jogo de banheiro, 50 reais, o coração, 30, daria 80 né gente? Ah não, gente, eu vou te dar um bom desconto. Menina, você quer ficar? Então você pode ficar com o jogo de banheiro mais o coração, eu vou fazer os 70 reais. Nossa, tudo isso de desconto, Adriana? Claro, negra, claro. Quando é que eu posso pagar? Você me diz quando você pode pagar. Esse negócio de dar um mês de prazo, não é legal. O interessante é que a pessoa fala assim, ah, depois a pessoa me dira amanhã, depois da manhã que você mora, você tá um mês esperando. Não, a pessoa diz quando pode pagar. E se ela disser assim, líder, eu só vou ter dinheiro, porque já tô comprometida com as minhas dívidas, é uma amiga sua, uma cliente que paga direito, e fala que só vai ter dinheiro daqui a dois meses, vai deixar de vender. Não, gente, não faça isso. Eu tenho lembro, dinheiro quando chega sempre é bem-vindo. Sempre é bem-vindo. Então, pode ficar daqui a dois meses, você me paga a nota no caderninho, entendeu? Bom, gente, praticamente essa é a dica que eu tenho. De ao invés de vender um tapete separado, eu procuro sempre fazer um kit. Fazer um jogo, dar um desconto e vender pra essa pessoa. E aquelas pessoas que estão sempre comprando, elas estão sempre querendo agradar uma amiga que olha, gosta, e sempre vai te apresentar outras e outros clientes, e assim você vai aumentando o seu rendimento. Uma outra dica que eu tenho, que já ia passar batida, é o seguinte. Perguntar àquela sua amiga que tá numa situação financeira um pouco complicada, se ela quer ficar com alguns tapetes pra oferecer. Sem compromisso. Então, ela leva lá um jogo de banheiro, um jogo de cozinha, e oferece. Bom, eu não tenho nenhum jogo de cozinha aqui pra estar mostrando pra vocês. Mas, no próximo vídeo, aí daqui, dois vídeos mais ou menos, eu vou ensinar a vocês como se faz jogo de cozinha e ficar mostrando pra vocês o jogo de cozinha, tá bom? Tá ok? Então, gostaram do vídeo? Dê like, não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhem nas redes sociais, que é muito importante, tá bom? E sim, o next vídeo, traduzindo, vejo vocês no próximo vídeo. Bye!